Esta história aconteceu de verdade com a dona Noêmia, mãe da minha amiga Raquel. Ela estava esperando o bebê para dezembro, mas algo aconteceu e teve que ser submetida a uma cesariana de emergência. Raquel nasceu de 7 meses no mês de outubro na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Se tivesse nascido no inverno, certamente não sobreviveria. Com apenas um quilo e meio foi um verdadeiro milagre. Dona Noêmia nunca foi religiosa de frequentar igreja, mas sempre acreditou no Criador. Os médicos disseram para ela se conformar, pois seria impossível salvar a criança naquele hospital ou em qualquer outro. Por se tratar de um bebê prematuro, e porque a cidade pequena não tinha uma incubadora. Era o ano de 1962. Logo, se houvesse alguma chance, certamente seria na capital Porto Alegre. Os médicos também disseram que a criança não aguentaria uma viagem tão longa com mais de 400 quilômetros. Segundo eles, o mais sensato era aceitar que nada poderia ser feito. Porém, dona Noêmia não perdeu as esperanças. Ela e o marido revezavam à noite para manter o berço aquecido, colocando garrafas com água quente ao redor do berço. Raquel definhava cada dia, mas foi numa tarde, sentada na frente da casa, com um olhar perdido no horizonte, o semblante tristonho das lágrimas derramadas e fisicamente esgotada pelas noites mal dormidas, que a dona Noêmia ouviu uma voz. Era alguém que sussurrou no ouvido dela, assim como uma brisa suave do vento naquela tarde morna de primavera. Não era seu marido, pois ele estava trabalhando naquele horário. Seus outros dois filhos brincavam na frente da casa. A voz era masculina com tom profundo, expressividade e emoção na fala. Leve a criança para Porto Alegre, somente lá ela terá cura. Dona Noêmia se virou para os lados na tentativa de ver quem era que falou com ela. A sensação era real, mas não havia ninguém, nenhum vizinho ou parente ali ao lado dela. Quando seu marido chegou, ela expôs o que tinha ouvido e disse que eles precisavam buscar a cura para a menina na capital. Mesmo sabendo que as chances eram mínimas, se ficassem, a bebê não teria chance alguma. Então, em poucos dias eles venderam tudo, o marido saiu do emprego, e foram literalmente de mala e cuia para a capital. Os avós paternos receberam a família temporariamente. Por intermédio de uma tia, Raquel conseguiu uma vaga na incubadora do hospital de clínicas. Ela ficou dois meses para ganhar peso e sair da zona de risco. O marido de Dona Noêmia arrumou emprego em Canoas, onde a família se mudou quando a Raquel teve alta. Um verdadeiro milagre. Salvar a menina foi uma verdadeira prova de amor e de fé, tanto de Dona Noêmia quanto do Sr. Bolívar. Raquel cresceu ouvindo esta história, e nunca duvidou de nada. No fundo, ela sabia que tinha uma linda missão a cumprir, caso contrário, não sobreviveria nos primeiros dois meses de vida. Raquel se tornou médica veterinária e salvou inúmeros animais ao longo de seus 30 anos de serviço profissional. Bom, ela é esta pessoa que acredita no incrível. E você, também acredita? Coloque nos comentários. Se gostaram deste novo modelo de vídeo, na próxima semana voltarei novamente com este mesmo formato. Se você é novo no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Não esquece de deixar seu like. Muito obrigada.